Quando eu aconteci no fundo dessa tela Me trouxe a alegria de saber Que é real que não fez tua novela passando a ti Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV Contro-te pelas vidas do ano que receio Ela responde ao dizer que está com saudade Que passou o dia sonhando Acordada com a gente se amando Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV Contro-te pelas vidas do ano que receio Contra-te, fazer tudo aquilo Que planejamos e só sim se vê Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV Tudo acontece, tudo parece igual a um filme de TV A CIDADE NO BRASIL